Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembra de onde você vem Aonde você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse arrivo vou levantar E onde eu colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você vem Aonde você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Deus falou assim Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai acontecer Que tudo vai passar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que vai acontecer